A tecnologia da informação vive hoje um momento de transformação. O digital está acontecendo. Qual é o estágio hoje desse momento no mercado brasileiro? Hoje o estágio dessa transformação digital praticamente já aconteceu. Hoje tudo que nós temos de informação já está em algum lugar na nuvem, ou no chamado computação na nuvem, ou cloud computing. Hoje qualquer informação, seja e-mail, seja foto, e mais ainda informações extremamente importantes a nossos respeitos, que o governo detém. Então hoje todos os nossos dados também que são importantes, como o impulso de renda, dados importantes do governo, estão todos já armazenados em algum lugar numa nuvem, em algum espaço, vamos supor, cibernético hoje. Nesse modelo, a gente está tendo uma discussão muito forte com relação à privacidade e à segurança da informação. Recentemente a gente teve aqui no Brasil os episódios envolvendo o WhatsApp e o Facebook. Como que a indústria de TIC avalia esse momento no Brasil? Esse é um momento importante, porque de um lado nós temos todas as nossas informações, nessas nuvens, em Cláudio Compilho, e do outro lado também a gente tem alguns riscos. Como que a gente pode assegurar que essas informações estejam bem protegidas nesses data centers? E obviamente que eu acho que entre todos os atores que participam desse ecossistema, tem que ter realmente um senso de confiança no relacionamento entre a empresa que está provendo desse tipo de serviço, o cliente que está recebendo isso, e também muito importante o governo, porque o governo acaba desempenhando dois papéis. Um do lado como um cliente, usuário dessa tecnologia, mas mais importante como o órgão que vai definir e define políticas públicas, as leis a esse respeito. Na relação dessa parte de segurança, ataques cibernéticos, hackers, e até a preocupação do governo de acessar essas informações, é muito importante que a gente tenha esse diálogo. E esse diálogo tem que ser uma forma totalmente transparente, para entender cada caso e como que a indústria pode ajudar, no caso, nas investigações que são necessárias para combater esse tipo de crime, mas também como que o governo deve lidar com isso. Porque existem leis hoje, leis até, de uma certa forma, desatualizadas, que a gente precisa atualizar, e também existe uma preocupação muito grande de como, vamos supor, definir acordos internacionais onde um governo consiga solicitar esse tipo de informação a um outro governo. Porque hoje, nesse mundo globalizado, essas empresas estão sediadas em diversos países do mundo. Então, tem que ter uma colaboração muito próxima entre esses governos, para que, de repente, uma empresa privada que detém essa informação não fique refém de uma lei de um país que é totalmente incompatível com a lei de outro país. Então, é muito importante essa interação. Você acha possível, Rodolfo, nesse momento, ter uma lei global para a internet? Por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Justiça está avaliando agora as contribuições dadas à minuta do decreto do Marco Civil. A Microsoft fez a contribuição dela, o mercado fez a contribuição dela também. Como é que você avalia a redação desse decreto? Qual é a importância que o Marco Civil da internet pode ter, nesse contexto de se tentar uma solução globalizada para as ações da internet? O Marco Civil definiu os parâmetros de como que as empresas, os governos e até a parte de privacidade das pessoas que têm essas informações. Então, é muito importante porque hoje está mais claro as responsabilidades e deveres de cada parte. Obviamente, precisa ainda uma regulamentação adicional. Mas, o Marco Civil, na realidade, ele atinge o mercado brasileiro, ou seja, o território brasileiro. E precisa realmente ter, entre o governo brasileiro e o governo de outros países, acordos internacionais. Eu posso até, de repente, usar um comparativo com o mercado financeiro. O mercado financeiro tem acordos internacionais. Hoje, você remete um dinheiro de um país ao outro país através de acordos internacionais, leis específicas, regulamentações mundiais, nesse sentido. No caso da tecnologia, nós precisamos de algo semelhante. Ou seja, a gente precisa ter um acordo internacional que permita que governos conversam com governos para obter as informações necessárias para qualquer tipo de investigação. Um exemplo clássico que aconteceu foi o ataque na França, recentemente, através de terroristas. É através de acordos com o governo francês e o governo americano, conseguindo passar as informações desses terroristas rapidamente para que a polícia pudesse agir. Se o caso fosse um país onde essas informações teriam qualquer entrave para fornecer, a empresa não poderia fornecer. Então, quer dizer, é muito importante esse tipo de avanços de diálogo internacional, porque hoje a computação na nuvem não tem barreiras territoriais. Ela tem que realmente se tratar de uma forma cibernética, digital, que não tem fronteiras, para que a gente consiga ter um ambiente adequado. Porque, caso ao contrário, o que ocorre? A autoridade policial não consegue ter informação, a empresa acaba sofrendo penalidades, porque ela não consegue passar as informações devido a algum tipo de restrição legal, e fica esse embate jurídico e todos perdem. É, porque nesse momento cria-se uma relação de o que se pode ter na internet, o que não se pode ter na internet, e a própria questão, o que é meu desse dado e o que não é meu desse dado. Nesse momento, quando se discute tanto essa questão da privacidade, de ações judiciais, principalmente aqui no Brasil, e lá fora também, porque tem a questão da Apple com o próprio FBI, qual é o papel que a indústria pode ter, nesse contexto que você colocou, que é preciso ter leis globais? Qual é o papel que os fornecedores de tecnologia podem assumir para promover esse diálogo entre os governos? Eu acho que o papel principal é a transparência, como essas informações são lidadas em cada empresa. Eu acho que a empresa tem a obrigação de ser transparente, transparente no aspecto de quais são as ações para proteger, entre os de segurança, e também toda a política de privacidade. Ou seja, quando um usuário, seja ele qual for, cidadão, empresa ou governo, quando ele deposita essas informações em uma empresa de TI, ele tem que ter claramente quais são os aspectos de segurança, quais são os aspectos de privacidade, até onde a empresa pode guardar informação, que tipo de informação a empresa pode guardar ou não vai guardar a respeito daquele cidadão, a respeito daquela empresa ou propriamente do governo. Então, essa transparência, hoje em dia, é fundamental para esse relacionamento. Por isso que eu volto até o ponto principal. Hoje, é imprescindível que esse relacionamento seja um relacionamento de confiança. E só consegue atingir um relacionamento de confiança se você tem transparência naquilo que você pretende fazer ou não fazer. Porque aí você coloca um limite. E a falta de um limite deixa as coisas vagas e não se sabe realmente até onde que pode entrar com uma ação judicial de pedir uma informação que, de repente, a empresa não tem, porque, tecnicamente, não guarda essa informação. Ou até aquelas informações que podem prejudicar a privacidade ou não de um usuário. O Brasil acabou de lançar, o governo brasileiro acabou de lançar a sua estratégia digital, onde ela quer aprofundar o uso de serviços de TI para se aproximar do cidadão e para melhorar o atendimento. Qual é o estágio, hoje, do Brasil dentro dessa estratégia digital? E qual é a política pública que poderia ser adotada o quanto antes para agilizar esse processo? Analisando esse plano estratégico, está muito claro. Quer dizer, o objetivo principal é você aumentar a eficiência através do uso da tecnologia. E hoje nós temos a nuvem com a melhor forma de você melhorar a eficiência. Isso está provado até ter um próprio documento do TCU mostrando que a nuvem, hoje, realmente melhora a eficiência e abaixa os custos. Quer dizer, hoje não existe discussão nesse sentido. A preocupação maior é de como manter esses custos baixos, aumentar a produtividade em si, mas manter o maior nível possível de segurança. Então, esses são os aspectos importantes. Agora, com relação ao governo brasileiro, especificamente, o que é muito importante é entender como que a nuvem, principalmente a nuvem pública, pode ser utilizada na melhoria desses processos que o próprio plano define. Hoje, se pensar em termos de dados do governo brasileiro, a gente analisa que pelo menos só 10% ou 15% desses dados são de segurança nacional. Os demais dados são dados que devem ser abertos ao público, ou seja, até devido à própria lei de transparência. Então, não existe nenhum impedimento que esses dados possam ser colocados em uma nuvem pública e aproveitar todos esses benefícios. Então, essa é, acho que, uma discussão que a gente tem que ter com o governo brasileiro, especificamente, para saber como que o governo pode utilizar melhor toda essa tecnologia que, além de ser mais barata, mais eficiente, é também segura.